Olá galera, tudo bem? Foi eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês e deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória e que vem acontecendo atualmente, notícias atualizadas para deixar vocês atualizados. Esse jornalista que narra a linha dos campeões, André Renner, falou O Vitória joga com raça, joga com vontade Para mim o Vitória tem tudo para ser campeão baiano Não adianta ter um elenco bom e jogar com salto alto Futebol não é só qualidade, também é raça e vontade Então muita gente acredita na vitória do Vitória Então galera, deixa o like, se inscreva Fui, fica na paz do Senhor Tchau, tchau, fui galera